Hoje, entregue ao Senhor o seu melhor nesta manhã. Vambora! Aposta! Você ouve bem aí? Tá ouvindo bem? Aleluia! Jesus, nós estamos te adorando, Pai. E sabemos que a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Pai! Aí em cima, tá ouvindo bem? Ah! As palmas, não manda o Senhor! Pega fôlego! Vamos lá! Alegria está em nós Quando louvamos nosso Criador Alegria reinará Para sempre em nossos corações Quando Cristo está na festa O vinho nunca se acaba Ele tem todo o poder Para transformar as águas Quero ouvir você Quero ouvir você! Quero ouvir! Ei, tá todo mundo de máscara É difícil, né? Vamos lá! Vamos esquentando Vamos esquentando Vamos esquentando os nossos corpos, Senhor Você pode dançar Você pode pular Você pode pular Vamos esquentar as águas Ele tem todo o poder Para transformar as águas Eu te louvo, Senhor Eu te louvo, Senhor Quando louvamos ao Senhor A alegria reinará A alegria reinará Reinará, diga Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder Para transformar as águas Ele tem todo o poder